Berimbau, agogô, pandeiro, reco-reco. Instrumentos que dão vida às rodas de capoeira, patrimônio imaterial da humanidade. Ela é gingado, dança, expressão artística e luta. Mas para essa turma aqui, a atividade se resume em orgulho e vida. Ela me deu vida. Ela não só me deu vida, como deu vida para muitos alunos que eu resgatei das drogas, que estava indo para a morte. A capoeira é ao mesmo tempo uma luta e uma arte. Nasceu no Brasil no século XVI como forma de resistência à escravidão. De lá para cá, muita coisa mudou e hoje é considerada patrimônio cultural brasileiro. Ganhou o mundo. Aqui em Vilhena, são cerca de 100 praticantes pertencentes a cinco grupos que agora se reúnem para comemorar o Dia do Capoeirista. Embora o Brasil seja o berço da capoeira, por aqui ela foi proibida até 1930, por ser vista como prática violenta e subversiva. Chegou a ser tipificada no Código Penal brasileiro. A lei deixou de existir, mas o preconceito não. Dentro do nosso próprio país, o berço da capoeira, ainda existem muitos professores de capoeira sendo discriminados. E são poucos os políticos que conseguem enxergar a ferramenta tão grande que nós temos dentro do nosso próprio país. Toda música é regida pelo berimbau e acompanhada pelos outros instrumentos, típicos da cultura afro-brasileira. A origem do instrumento se perde nos milênios, já que ele nada mais é do que um modelo de arco, um dos primeiros instrumentos usados pelos homens para produzir sons. É formado pela verga, o arame e a cabaça. Aí o dobrão, a baqueta e o cachixi. Gente, é muita coisa, muita função. Como é que faz para equilibrar tudo isso aí? É prática. Vamos trocar de instrumento agora então, vamos lá. Você consegue segurar o meu? Consigo. E aí aqui, o que eu faço aqui? Você vai segurar com o dedo mindinho. O dedo mindinho aqui? Não, aqui. Aonde? Aqui na corda. Aí, esse dedão, ele é aqui na frente e esses dois dedos assim. A baqueta eu vou batendo aqui. No arame, e vai encostando o dobrão no arame para fazer o som. Isso aqui tem que encostar, isso aqui tem que bater. Gente, vamos trocar, é melhor. E quando o berimbal toca, aí é difícil o corpo não acompanhar o ritmo. Será que é difícil jogar? Não é porque a gente já tem isso no sangue, né? Nós brasileiros sempre temos um pouquinho de um pagode, de um axé, de um vaneirão. A gente tem a ginga no corpo. Nós brasileiros já nascemos com isso. A capoeira é uma expressão cultural muito forte presente na nossa sociedade. Inclusive, na capacitação de atores, eu recomendo que façam capoeira. Porque a capoeira, dentro das danças circulares, ela é a mais eficiente para a formação de atores. Inclusive, na Inglaterra, tem uma professora que desenvolve essa atividade de formação de atores com a capoeira, porque ela trabalha todo o corpo do ator. E por falar em nascer com o gingado, Odair Belarmino, o professor Kisuko, um dos pioneiros da capoeira no Coniçu de Rondônia, é bisneto de escravo. E teve a capoeira passada de geração a geração, até chegar a sua vez de manter viva a tradição. Mas, para ele, o prazer maior está em ver como a arte tem transformado a vida de tanta gente. Aqui, no nosso município, já há vários anos, a gente vem fazendo esse trabalho de resgate, né? Principalmente um trabalho social, aqui é um trabalho voluntário, não vivo da capoeira, tá? Os meninos que praticam aqui não pagam mensalidade, entendeu? Vem aqui para ocupar o tempo ocioso, né? E na medida possível que ocupam esse tempo ocioso, estão longe da marginalidade, do mundo do crime, né? E isso é de suma importância, né?